E nós estamos aqui em frente à igreja de São Francisco de Assis, onde cada um já fez a sua fala e o prefeito Antônio Alinaldo, nesse momento, faz coletiva de imprensa. Vamos ouvir. Difícil. Uma lição, nós percebemos que o país estava dividido, continua dividido, isso não é bom. E nós não podemos permitir que isso também aconteça no nosso município. Passou a política, cabe todos descer agora do palanque, todos trabalhar para que o país avance, o Estado avance. E aqui é o meu dever como prefeito, como líder político do meu grupo e como prefeito da cidade, focar toda a cidade para o trabalho. Aqui é uma grande festa, onde tenho certeza também que vai gerar emprego e renda para as pessoas aqui nesse momento. O que você falou também sobre os investimentos aqui para melhorar o turismo, aqui na região, especialmente Barra de Pojuca e Itacemirim? Graças a Deus, nós fizemos o básico, que é melhorar as escolas, os postos de saúde, as praças, os campos. E o povo cobra também obras estruturantes. Avançamos no distrito da sede e no distrito de Vila de Abrantes, lá na sede com o orto. Estou aqui levando algumas obras, como o tempo da cascalheira, como a duplicação do viaduto. No distrito de Arembepe, como o CIE lá em Arembepe, como a peça matriz em Vila de Abrantes, como a peça do Papagá em Jauá, como o Tudão, como está cada semana que vem. Mas também que anunciei que no distrito de Montigoto vai ter obras estruturantes. Prefeito, dois anos sem essa festividade e hoje a primeira de muitas. E como é que você está vendo esse momento, já que o povo compareceu? Com muita alegria. Percebe que o povo estava com saudade. Aqui o nosso padroeiro é São Força de Assis. Estou muito feliz que o povo esteve presente. Estamos aqui dando abertura aos festejos. Também anunciamos aqui obras. O povo está feliz. E vamos torcer que seja mais uma grande lavagem em Barra de Pujuga, como sempre nós fizemos. Esse é o prefeito Antônio Alinaldo, aqui na primeira lavagem da cidade de Camassari. Próxima semana tem Monte Gordo, depois Jauá e aí então a grande festa em Arembepe. São as lavagens da cidade de Camassari. As imagens é dele, Everaldo Lins. Obrigado.